Oi meninas, tudo bom? Gente, essa semana eu li um comentário que deixaram no meu canal assim, você acha que no seu canal só tem meninas? Aqui também tem macho. Então, para os machos, para as fêmeas, um oi! Um oi de manhã pra vocês! Gente, eu fiquei... Ah, o que eu falo, gente? 90% assim do que me mostra no YouTube é que meu público é feminino, então geralmente eu falo oi meninas por conta disso. Nada demais com os homens, então oi pra todos. Me fala como é que eu posso fazer uma abordagem melhor que traga todo mundo para o meu canal. Fala aí que eu vou adorar. Oi galera, oi moçada, oi pessoal. Deixa a sua sugestão aqui de baixo. Mas hoje eu não venho falar de apresentação, eu venho falar de um produto bom, cheiroso, barato e que eu amei, vale cada centavos. Vamos lá! Gente, esse Unique One da Revlon é um spray que funciona como... Eles falam que ele tem 10 reais de benefícios, né? É como se fosse um leave-in, é um spray que você deixa no cabelo. Aqui, o número 1, reparação para cabelos secos e danificados, brilho e controle de frizz, proteção de calor, deixa macio o cabelo, protege a cor e tem filtro UVA e UVB, melhor para pentear e para passar chapinha, desembaraça incrivelmente, trava-línguas. Dura mais os penteados, previne pontas duplas e adiciona corpo ao cabelo. E agora eu posso falar para vocês? Cumpre tudo o que promete, gente! Maravilhoso! Olha, esse daqui vale cada centavos e é por tanto amar esse produtinho aqui que eu decidi experimentar um produto que para mim é novo. Se você já viu, que ótimo para você comprar e não perca tempo, porque eu amei! É a máscara, aqui ó, já dei spoiler, que eu amei a máscara. Gente, se aquele spray, que era leave-in, para mim foi assim maravilhoso, essa máscara, fora o cheiro e a consistência. E o que eu mais amei, que antes da tampinha, ele vem, olha, com essa proteçãozinha aqui, ó, que é ótimo para você não danificar a sua máscara e ela ficar sem cheiro, sabe? É quando essa máscara fica passada, não sei explicar, ficou horrível, ficou sem cheiro. Gente, vocês não têm noção o que é o cheiro da tampinha. Pensa naquele cheiro lá, só que aqui é mais concentrado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Para o cabelo do tamanho do meu, e o meu cabelo é muito, muito... Menina, meu cabelo é muito cheio. O que encheu meu cabelo foi óleo de coco e desse fique da Kerastase. Mas, vou falar para vocês que esse produto, uma colherzinha, sabe? Uma colherzinha, se você tiver aquelas colherzinhas de festa, de criança, descartável, uma colherzinha é suficiente para hidratar seu cabelo da orelha para baixo, tá? Da orelha para baixo. Não passa muito na raiz, porque eu acho que daria um pouco de oleosidade. Mas, olha, e é só a escova, não ficha a pinha, tá? Só na escova, fica soltinho, gente. E eu estou fazendo assim, vem o cheiro do meu cabelo, sabe? O cheiro do meu cabelo. Promete mais ou menos tudo que aquele outro promete, mas é... Deep é como se fosse um concentrado para reparo de cabelos danificados. Tratamento intenso. Alisa mais, dá raiz às pontas. Brilho intenso. Deixa macio o cabelo. Sensação de tirar o frizz e desembarassar. Ultra hidratante. E absorve em apenas 3 minutos. Era outra coisa que eu queria falar para vocês. Diminui o peso. Mas deixa com volume natural. E não deixa oleoso. Não tem fórmula oleosa. Então, traduzindo aqui, que está tudo em inglês, traduzindo tudo para vocês. Então, são os 10 benefícios da máscara. É uma máscara realmente muito hidratante. Mas a melhor coisa é que é uma máscara de banho, gente. 3 minutinhos e você já está com o cabelo lindo e maravilhoso. E sem mentira nenhuma. Eu paguei, neste daqui, eu paguei 10 dólares. E na máscara eu paguei apenas 14 dólares. Então, para mim, esse combo aqui, desses dois, foi sensacional e valeu cada centavo. Nunca paguei, tipo, mais aqui nos Estados Unidos, eu nunca paguei mais barato que 20 dólares numa máscara, sabe? Sempre é de 20 para cima. Então, essa daqui por 14 e ela vem 300ml de máscara e você só usa uma colher. Para mim, o custo-benefício dela, assim, está incrível. Ela é boa em tudo o que promete. No meu cabelo foi perfeito. Meu cabelo é um cabelo cacheado, mas o meu cabelo não é aquele cacheado que é ressecado. Ele é um cabelo até que fica oleoso fácil. E o meu cacho não é tão fechado. Eu tenho facilidade para escovar meu cabelo. Porém, o meu cabelo estava muito ressecado recentemente por conta do clima que está fazendo aqui em Miami. Está mais frio. Agora, incrivelmente, estava ressecado. Mas, depois que eu comecei a usar essa máscara, ele melhorou, assim, automaticamente. Para vocês que gostam de Levin para cabelo, tem esse daqui também, olha. Para vocês que gostam de Levin para cabelo, tem esse daqui também, que é It's a Tank. Eu ganhei, quando eu comprei as duas, eu ganhei esse... Esse... Aqui chama sample, a amostra grátis. Olha o tamanho da amostra grátis, gente. É quase o tamanho normal. Então, eu ganhei essa amostra grátis aqui. Assim, ele é paralelo com esse aqui, mas eu ainda prefiro esse aqui. Esse daqui é um pouquinho mais caro. E o cheirinho é bem suave, assim, aquele cheirinho de flor. Eu não gosto muito daquele cheirinho de flor. Eu gosto de perfumes florais e tal, mas é um cheirinho de flor não muito agradável. Não sei, não gosto muito. Mas entre esse e esse, por esse ser mais caro, esse é bem melhor, tá? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica de produtos para cabelo, para que vocês possam investir o seu santo dinheirinho com qualidade, com produtos bons. E não fique desperdiçando aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, para mais dicas e me deixe sugestões... Minha língua está enrolando, gente. Me deixe sugestões aqui abaixo. Eu vou adorar. Me siga nas redes sociais e se inscreva no canal. Um beijo, tchau!